Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Normalmente que é uma série de dimensão X, né? Estamos aqui no episódio número 51, se eu não me engano E meu, eu estou falando um pouquinho mais baixo Galera, porque agora são tipo 3 e 20 da Manhã, beleza? Então eu não vou poder Gritar e tal, sei que muita gente não Gosta que eu grito, mas eu gosto do tipo de gritar No meio do vídeo e tudo mais, mas Tudo bem, né? Tudo bem, né? Bom No último episódio a gente conseguiu pegar os nossos Zapdos e mano, estamos querendo Transformar ele em um Pokémon elétrico Perfeito, né? Mas tudo bem, né? Eu upei um pouquinho ele aqui Eita, eita, o que foi isso Que saiu dali? Blast, beleza? Eu upei um pouquinho ele aqui Como vocês podem ver, ele está level 90 Velho, 90 E meu, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês, galera Olha isso daqui, faltam 300 Pokémons Pra gente conseguir spawnar o nosso Articuno, velho, então eu fiquei aqui Treinando bastante, velho, tipo, matei Mais de 70 Pokémon Então, velho, caraca Foi uma jornada muito grande E eu, mano, juro Hoje, galera, hoje Dia... Mano, agora são 3h21 Do dia 8 de madrugada Eu estou desde as 7h30 da noite Jogando Pixelmon Pra tentar achar uma Master Ball Ou uma Park Ball nova Eu não consegui Mas olha o tanto de coisa que eu consegui Eu até fiz esse lugarzinho novo Olha isso daqui Isso é coisa que eu consegui Ó, põe pra cá Isso é coisa que eu consegui Isso é coisa que eu consegui Eu consegui umas Flame Orb Que eu nem sei o que que é Mas Sport Ball Eu não faço ideia do que é, velho Tá ligado? Eu não faço ideia do que é Consegui muitos TM, velho Muito, muitos TM Muito, 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 muito TM Meu Deus Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Eu vou testar esses TM elétricos aqui No meu coisa, velho Nos meus hábitos aqui Vamos pegar eles aqui Aqui tem uma Tarnier Ball também Vamos testar esse Testar esse Flame Orb Eu não sei pra que que serve isso, velho Na moral Que eu não sei, velho Nossa, eu consegui muita coisa, velho Olha isso Olha isso Tem um pack de pão aqui Meu pai amado Tem muita coisa, velho Meu Deus do céu, velho Minhas insignias Deixa eu te pegar Beleza, bom Vamos testar aqui então Nossas Orbs aqui No nosso bichinho novo, né Vamos ver o Drain Punch Dá pra coisar? Não dá Beleza Vamos ver o Thunderbolt Dá Ele tira 95 de Life 95 da Sun Beleza Beleza, conseguimos aqui Vamos ver esse Fissure aqui Não consegue Vamos ver esse daqui Também não consegue Também não consegue E Thunder Punch Também não consegue Beleza Deixa eu devolver aqui Esses Temes aqui Vai pra lá P&D eu não quero Girable não Round não Mano, esse Drain Punch Será que eu consigo colocar no Blaze, cara? Vamos ver aqui Não, não consigo Esse daqui Dynamic Punch O que? Tira 100 Tem, não, não quero Não quero, não quero, não quero Não quero Beleza Deixa eu ver que mais tem Esse que eu peguei aqui Focus Blessing eu já tenho nele Silver Mind Silver Mind Não Take Down Não Rack Smash Será que é bom, velho? Olha esse daqui Vamos ver Vamos ver Nossa, que lixo de ataque Vamos ver esse daqui 80 100 Hummm É, mas nenhum ataque é melhor que ele Beleza Devolve aqui, devolve aqui Beleza Põe aqui, põe aqui Beleza Beleza, né? Acho que a gente não vai pegar nenhum ataque muito bom aqui pra ele, velho Beleza Ice Beam Tem um Ice Beam Ó, tem um Hurricane aqui Tem quatro Hurricane Eu nem sabia, velho Então aqui vai ser o meu novo lugar Onde eu vou guardar várias e várias coisinhas minhas, galera Beleza? Deixa eu ver se eu tenho coisa aqui embaixo Ó, eu tenho três Fossil Machine Só tenho muita coisa, né, velho? Meu Deus do céu, mano Olha aqui Eu tenho muita coisa também na lixo daqui Hummm Nossa Tem muita coisa, velho Meu Pai Amado Eu tenho muita coisa, velho Caraca Caraca Beleza Beleza Eu vou pôr em quem? Acho que eu vou pôr nos meus hábitos isso daqui, mano Essas Hurricanes Eu sei, galera É que a Hurricane é ruim de você usar Mas eu quero usar nele, beleza? Eu quero usar nele Eu não tô nem aí Se é pequeno Hummm Não vou colocar não Noventa e quatro Beleza Beleza Depois eu recupero o HP dele, mano Com coisas e etc, beleza? Deixa eu dar um... Deixa eu dar um falto, mano Que eu não sou obrigado a ficar com chuva aqui, velho Caraca, que calor que tá no meu quarto, galera Gravar de madrugada é muito tenso Vocês não fazem ideia Mas, bom O que eu quero começar a fazer, galerinha? Quero começar a fazer a nossa Clone Machine Que pra quem não sabe a Clone Machine É a máquina que vai fazer o nosso Mewtwo Sim, o nosso Mew transformar em Mewtwo Então a partir de hoje eu vou começar a busca de uma Master Ball Ou de uma Park Ball Pra gente capturar um Mew, velho Que eu quero muito o Mewtwo Então tá Ok Apesar de Obsidian Eu peguei algumas aqui que eu tinha já Vamos precisar de... Ouro Isso daqui Redstone Onde eu tenho E disso daqui Beleza Aluminum Plate Cadê os meus negócios, mano? Meus Hummers Cadê o meu Hummer, mano? Hummer Será que eu tenho Hummer, mano? Não sei Não sei Eu tenho Aluminum aqui, ó Aluminum eu tenho aqui Preciso de um Hummer, velho Hummer Hum... Eu quero de Diamante Cadê os meus Hummers, velho? Onde que eu enfiei? Nossa, não é possível que eu não tenha nenhum Hummer, velho Nada Cadê os meus de Diamante, velho? Nossa, onde eu coloquei, mano? Nossa, eu não sei onde eu coloquei não, juro Putz, mano, eu não lembro onde eu coloquei, velho Caraca, meu Beleza, tá Vamos fazer com isso daqui mesmo então, vai Mano, não é possível Eu tenho... Eu tenho Hummer aqui, mano Eu tinha acabado de ver, velho Nossa, tô ficando louco, eu acho Eu acho que tô ficando louco Putz, não achei Beleza, beleza Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, beleza Quantos que a gente precisa fazer disso? Três aqui Nenhum aqui Seis então, né Seis, beleza Vai, 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 vai Nossa, vai demorar três anos Fez? Não, não fez Nossa, vai demorar treze anos e meio Meu Deus do céu Meu pai amado Meu pai amado Agora foi, né? Agora fez Fez um, beleza Fez um, beleza Vamos fazer o segundo aqui Vai, bonitinho Vai, amassa 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 Beleza Beleza Dois Nossa senhora Se eu tivesse com o meu de diamante Estaria fazendo rápido Mas não O idiota aqui tem que perder, né? Vai Vai Beleza Três já Meu Deus Que demora Não dava tempo de fazer uma pipoca Nossa, galera Tô com um queimado na mão, velho Não sei se vocês viram um vídeo meu desses dias, mano De ontem, eu acho Que eu queimei a mão no meio do carnaval, galera Nossa, tá doendo tanto pra jogar Que vocês não fazem ideia, meu Sério Caraca, mas tudo bem, né? Tudo por vocês Beleza Beleza, já foram quantas? Já foram cinco, faltam só mais um, beleza Um Dois Três Quatro Cinco Vai 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 Beleza Seis Ok Agora a gente vai precisar de redstone, velho Ai, meu Deus do céu Eu tenho redstone Tenho Tenho Estou aqui também Eu tenho gold Seis golds apenas Meu Deus Tá Eu podia fazer uma Crafting T Bora, eu vou pegar na parede mesmo, velho Vai, 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 vai Caraca, não sei porque eu não consigo pegar daqui da parede com aquele negócio Beleza Aqui Faz uma Crafting Table E coloca Aqui, beleza Tá, primeiramente eu vou colocar Aqui Coloca isso daqui no meio Isso daqui aqui em cima E Gold dos ladinhos, né Que a gente vai fazer a nossa tão querida Orange Tank, né Que é o Tank do Mewtwo Beleza Aí a próxima é Obsidian E redstone, né Facinho A gente fez o Clone Cord Que é a cordinha Tem Cordinha E depois É muito fácil Nossa Eu tenho três esmaldas Sério isso Meu Deus Aqui E Aqui E aqui em cima Beleza E depois é só colocar Aqui Aqui E Aqui Que tá feita a nossa Clone Machine, galera Nossa Nossa E onde que eu vou deixar ela, velho? Eu vou largar ela aqui mesmo Que linda Que linda Que linda Que linda Mas ela Infelizmente ela Pegou um PC meu Que eu vou ter que pegar de volta ali com o Caso Desculpa, Caso Eu vou ter que roubar o seu PC, Caso Foi mal, mano Foi mal, Casão Eu vou deixar um PC ali, velho Foi mal, mano Foi mal, velho Foi mal, velho Foi mal, velho Beleza Que beleza E aqui, provavelmente a gente vai colocar um 1000, né? Aqui, ó Insert 1000 Aí que ele vai sair como o Mewtwo, velho Meu Deus Ai, eu quero muito o Mew Ai, eu quero muito o Mew Ai, eu quero muito o Mew, velho Ai, galera Vocês não fazem ideia quanto que eu quero o Mew, velho Mesmo que eu tô tocando Nossa Eu quero muito, muito, muito o Mew, velho Sério Meu Deus do céu Beleza Deixa eu organizar, mano Aqueles negócios que eu tô ali, mano Aquela Mano, eu tô com muita bagunça aqui embaixo, velho Olha isso, mano Olha o que de Pokébola que eu tô, mano Aqui É Todas as Pokébolas possíveis, velho Pra dentro Não Isso daqui fica Vou pegar ela pra dentro Pokébola 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 Que beleza Pokébola 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 tem uma Hard Hand aqui Pô Aqui Nossa, tô suando, velho Eu juro por Deus que tô suando aqui, velho Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Nossa Eu acho que eu tenho todas as Pokébolas possíveis do mundo, velho Eu juro Que eu acho que eu tenho todas as Pokébolas possíveis do mundo Nossa Senhora Aqui E aqui Meu Meu Deus Vamos colocar aqui no baúzinho Meu Deus Acho que eu tenho todas as Pokébolas possíveis do mundo Vamos colocar Vamos colocar todos, ver quantos que a gente tem Meu Deus Meu Deus, velho Meu Deus Mano, a partir de agora eu vou andar com todas essas daqui na minha, na minha coisa, velho Na minha, na minha coisa Tem como fazer backpack aqui, mano? Se tiver é muito bom Um bag Não tem, velho Era bom que eu tivesse pra gente fazer mais de um inventário, né, velho Seria muito bom, muito bom mesmo, velho Mas, infelizmente, não tem, né? Mas, beleza, beleza, beleza Deixa eu largar aqueles negocinhos ali Largar esses itenzinhos que eu tô aqui Que eu não sei pra que que serve a maior vida que esses itenzinhos Mas eu vou estudar depois, velho Depois eu vou estudar pra coisar Olha isso, velho Olha o tanto de coisa que a gente tem, velho Que que... Meu Deus, eu tenho todas as Pokébolas possíveis Meu Pai amado Meu Pai amado Quanta Pokébola Meu Deus do céu Meu Deus Bom, galerinha Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Desculpa por falar um pouquinho mais baixo nesse episódio Porque, mano, infelizmente já é muito tarde da noite, beleza? E, mano, é complicado você, tipo, ficar gritando de madrugada aqui no meu prédio Porque é muito chato também Então, velho, eu espero que vocês entendam aí, beleza? Eu vou continuar aqui caçando, mano Master Ball, Park Ball Porque eu quero alguma das duas pra ir atrás do nosso 1.000, beleza? Então, mano, eu vou continuar caçando aqui Podem ficar tranquilos que eu vou conseguir essas Pokébolas aí, beleza? Só faltam essas duas, provavelmente, né? Deixa eu ver Ixi, é... Ball São quantas? Eu não preciso de uma GS Ball também Não se faz uma GS Ball? GS Ball não se faz Bom saber Bom saber Deve ser boa também, né? Uma GS Ball Provavelmente Mas, bom, galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal A máquina do Mewtwo A gente já tem, mano Que é uma das coisas que eu vou querer muito Que eu quero muito, muito na minha equipe, beleza? Então, mano, vamos fazer ele Que eu quero muito ele na minha equipe, beleza? Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aquele like favorito aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito Mas clica no botão de se inscrever aí embaixo, beleza? E é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então, me sigam lá Que é muito importante também, ok? E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E pu...